Vou contar uma historinha para vocês, para introduzir o assunto desse vídeo. Os mais velhos, os da minha geração, devem se lembrar da história do telefone vermelho. Já ouviram falar, não é? Os mais novos, acho que não. O telefone vermelho era um telefone que ligava dois gabinetes diretamente. Dois presidentes diretamente, o presidente da União Soviética e o presidente dos Estados Unidos. Este telefone vermelho foi instaurado a partir do momento que as duas superpotências começaram a desconfiar de que elas possuíam um arsenal nuclear praticamente equivalente e que, se por um engano, alguma delas detonasse uma ogiva nuclear em direção ao outro país ou em direção a algum aliado, podia-se instaurar um conflito mundial, o terceiro conflito mundial, de modo que o quarto conflito mundial seria de pau e pedra, porque não sobraria muita coisa. A minha geração cresceu sobre esse terror, o terror da guerra fria, o terror da bomba, o terror que a gente... não era o terror do comunismo, o terror do comunismo era para os tontos. O nosso terror era o terror do acaso. A gente não sabia se os homens tinham controle sobre o que haviam criado. E nós não sabíamos se algum tonto ia apertar algum botão fora de ordem em algumas das tantas bases e das tantas ogivas nucleares que havia por lá e por aqui. Então, o telefone vermelho era uma espécie de... de... de efeito placebo. Dava a impressão de que nós estávamos seguros, mas nós nunca estivemos seguros. Por quê? Meu Deus do céu, né? Se um ataque nuclear fosse detonado, os outros ataques nucleares seriam quase que automáticos e o telefone vermelho não adiantaria mais nada. Mas, enfim, aquilo dava a sensação de que o mundo tinha uma racionalidade. Hoje, nós temos a sensação de que o mundo tem uma racionalidade por mística, por crença maluca, porque o mundo não tem absolutamente nenhuma racionalidade e não tem nenhum telefone vermelho para avisar nada do que possa ocorrer. Então, meu amigo, hoje, as coisas se complicaram de uma tal maneira por uma razão simples. Alguém por internet pode simplesmente contar uma mentira a respeito de outro em tempo real. E, por conta de ser em tempo real, esta mentira pode detonar também em tempo real, em fração de segundos, uma guerra entre dois povos, um ataque entre dois povos, ou um clima de pânico entre dois povos. É algo que o tempo, aquele tempo de reflexão que era o tempo do telefone vermelho, acabou. Hoje não adianta mais alguém avisar o outro de alguma coisa que ela era falsa. Por quê? Porque a falsidade chega tão rápido que quando você vai avisar que é falso, isso já aconteceu todas as reações possíveis e inimagináveis. De modo que não é, não é, gente, uma paranoia nós tentarmos compreender os fenômenos de internet e o que é viver num mundo onde a possibilidade da carta, do carro, do cavalo, ou mesmo do avião serem viáveis. Com o celular eu estou vivendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo com imagem e som. Uma uma encenação de um ataque terrorista em algum lugar, feita de modo teatral na internet, pode simplesmente, gente, levar a sucessivas reações em qualquer lugar do mundo. então, nós estamos simplesmente num mundo onde ou nós entendemos rapidamente o que representa e o que não representa fake news, ou nós entendemos rapidamente o que representa e o que não representa o outro regime, que é o regime da pós-verdade, que não tem a ver com falsidade, ou nós vamos sucumbir a qualquer momento a nós mesmos. De modo que muita gente acha que a liberdade de expressão é sagrada. eu também acho que a liberdade de expressão é sagrada. Todavia, tem um ditado muito interessante no Novo Testamento, que faz a gente refletir muito. quando Jesus senta à mesa e as pessoas ficam olhando para ele porque ele não lavou as mãos para comer, ele olha para um, para outro, percebe a indignação e responde o perigo não é o que entra, o perigo é o que sai da boca dos homens. O moralismo barato de sempre, que sempre atinge a religião e que é insuportável, faz com que as pessoas não entendam a grandeza desta fala. Porque essa fala não tem a ver com a ofensa, essa fala tem a ver com a comunicação. O perigo do homem é que ele se comunica. O perigo do homem é que ele põe para fora pensamentos. O perigo do homem é que ele é vítima daquilo que ele fala. se nós entendermos esta sabedoria de Jesus, nós vamos entender a internet. O problema está no que falamos, porque agora o que falamos é quase a voz de Deus, é falar e acontecer. Não há mais tempo para falar, pensar e fazer. entender isto, enquanto nós não entendemos isto, nós vamos ficar titubeando. Enquanto nós não entendemos isto, nós vamos ter que passar por certas, por certos procedimentos experimentais. de modo que eu não vejo o problema de liberdade de expressão ou não liberdade de expressão enquanto estivermos experimentando, principalmente porque estamos numa democracia liberal. e o que foi feito hoje suspendendo contas de Twitter dos bolsonaristas pertence a este período experimental. Sem esta atitude a gente não consegue avaliar o quanto nós temos que aprimorar a relação entre o que pode acontecer com a informação falsa e a liberdade de expressão. Nós não temos isso decidido porque as nossas leis sobre liberdade de expressão na democracia liberal foram feitas antes da internet. Agora nós estamos vivendo um outro regime. Então nós precisamos entender a capacidade de reação ou de ação dessas redes. e para tal nós vamos ter que passar por esta transição onde contas do Twitter vão ter que ser suspensas para podermos viver a experiência. Viver a experiência significa o que? Entendermos o que é uma conta no Twitter por parte de um grupo. Se nós não abrirmos ela nós não vamos entender. Nós temos que abrir essas contas para chegarmos à conclusão se mais tarde nós vamos ter que abrir de novo outras contas ou se não. Ou se isso é uma paranoia tola. Nós temos que entender o que esses caras faziam no Twitter para a gente mensurar a capacidade que eles tinham de decidir coisas pela população ou não. Mas para isso a gente tem que investigar o que é que eles faziam. Não vai ter jeito, gente. ou nós passamos por essa experiência ou nós vamos a cegas até a hora que é uma coisa pior que pode acontecer. Nós temos que entender isso. E para entender nós vamos ter que abrir a caixa preta, nós vamos ter que investigar o que essa gente faz e ver se isso é perigo ou não é perigo. E ver as possibilidades de ser perigo ou de não ser perigo. Não adianta ficar imaginando. Nós temos que ter uma situação concreta e essa situação concreta que nós estamos vivendo é boa. É melhor abrir e ver as possibilidades de perigo. Se não houver nada de perigo a gente começa a perceber que é paranoia então a gente começa a cumprir os rigores da liberdade de expressão. mas se a gente perceber que há perigo nós vamos ter que entender quais são os limites da liberdade de expressão na internet. Mas ficar cegas não dá. Nós temos que entender o que que esses sujeitos faziam. Porque todos eles todos eles têm uma atuação política conjunta e direcionada contra o STF. Então a gente não sabe o que é que está sendo armado. E se o que está sendo armado é um assassinato? E se o que está sendo armado é uma ação para deteriorar o STF? Nós precisamos saber. Nós precisamos saber inclusive para depois dizer olha quanta bobagem né? Quanta bobagem rompemos com os preceitos da liberdade de expressão à toa. Então agora não vamos romper mais. Mas nós precisamos saber. É preciso saber até onde os homens vão e a capacidade que os homens têm de mudar as coisas num grau assustador ou não. Então está aí Roberto Jefferson Zolavetes Bernardo Custer Ed Salomão Sara Giromini quem mais? O Wilson Lima quem mais? Ah sim o velho da Ravão Luciano Hang e o famoso 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 Alan Alan Santos né? Alan Santos é o gengivão é aquele cara que tem aquele sorriso grande parecido com o do Bruno Covas sujeito que tem uma expressão extremamente como é que se diz assim estranha para dizer o mínimo estão com as contas suspensas e tem que investigar eu não estou querendo que eles sejam punidos ou não punidos isso para mim pouco me interessa do ponto de vista filosófico do ponto de vista que eu analiso aqui combater esses caras ou não combater isso é uma questão da política prática claro que esses caras são execráveis mas eu estou indo além porque para ficar na notícia você assiste a CNN se você vem nesse canal porque você não quer a notícia você já sabe a notícia e que você quer a interpretação do filósofo e a interpretação do filósofo é essa nós precisamos investigar para saber em que mundo nós estamos vivendo qual é a ação deles porque essa ação coordenada e o que eles faziam nessas contas qual tipo de mensagem eles passavam qual tipo de organização eles articulavam caracteriza o que um ato que ato qual o objetivo nós não podemos viver na escura não há né veja nós temos que ter algum mecanismo de clareza a respeito desta política de cancelamento desta ideia de que um grupo né se reúne na internet com muito dinheiro e é isso que os jornais não falam um grupo se reúne com muito dinheiro para influenciar decisões da população você imaginou um grupo desses inventa de simplesmente soltar um conjunto de mensagens dizendo que as notícias científicas a respeito da cloroquina estão erradas e que o Bolsonaro é que está certo e que tem que tomar cloroquina todo mundo imediatamente você já imaginou o quanto de gente que vai para o hospital por conta de uma notícia falsa dessas neste momento então nós temos que saber o que essa gente faz você já imaginou se no meio dessas notícias tem um balão de ensaio do tipo assim olha que tal a gente que tal se o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro desaparecesse já pensou se tem uma mensagem ali desse tipo e que essa mensagem estaria organizada para ser para ser divulgada como uma uma ordem para os fanáticos então meu amigo então nessa hora nessa hora não há não há como nós não investigarmos tem que ser investigado mais tarde talvez a gente dê risada de tudo isso talvez a gente descubra mecanismos eletrônicos que impossibilitem as redes de criarem esses mecanismos que no momento elas estão criando que a cultura do cancelamento a cultura do emburrecimento a cultura do fanatismo e das tomadas de decisão né imediatas eu que já fui vítima da cultura do cancelamento por várias vezes através de mentiras que soltaram contra mim sei o que a minha família e eu passamos por conta disso porque o fanatismo político o emburrecimento ou melhor a gadização é um perigo na política gente é um perigo é por isso que sempre eu invoco a ira não ódio a ira é o contrário do ódio o contrário do ódio não é o amor o contrário do ódio é a ira é a capacidade de você reagir sem né aquela aquele ressentimento mas reagir em seu favor reagir para dizer eu sou assim é a reação que põe o orgulho a ira e não o ódio que põe o amaldiçoar do outro o timos é um órgão nobre por isso que na época moderna ele desapareceu da psicologia porque a época moderna é uma época burguesa então um aparato psicológico nobre não tem sentido de existir a época moderna é a época do fanatismo é a época dos seguidores de grandes líderes é a época da reunião de pessoas em torno de ordens que elas jamais discutiram ou refletiram é a época do nazismo e nós precisamos ter salvaguardas contra isso é olha só né esse bichinho aqui ó tão inofensivo né tão bonitinho representa a pior coisa que nós temos hoje isso aqui é o gado quem que é o gado o gado de direita os gadinhos ali e acolá o gadinho de esquerda são pessoas que não querem pensar são pessoas que todas elas são filhas do eishman o homem que não quis pensar é isso a internet é o lugar do gado e esse canal é um canal de desgadização daqui a pouco a gente volta tchau 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 Obrigado.